Quais são os acordes da guitarra? Normalmente, os acordes da guitarra e do violão são os mesmos, a forma de tocar, os desenhos, tá? Só que tem uma forma de tocar da guitarra que é muito tradicional, que são os power chords, que eu vou mostrar pra você aqui agora. Então, tem quatro formas de fazer esses power chords. Aí, ó, tá a primeira na sexta corda, a segunda aqui na quinta corda, depois na quarta corda, depois a tônica na terceira corda. Então, seria basicamente isso, mas os acordes são iguais, só que você tem essas opções também dos power chords, que normalmente toca em umas músicas de rock mais pesadas. E dá pra fazer também uns riffs, umas coiseiras. Então, é mais ou menos isso daí.